Música Somos jovens e audazes Amilhando matas sem fim E buscamos ser capazes De lutar até o fim Aprendemos a ser muros A lutar até o bem Ainda estamos de seguros Não faltar qualquer vez Ao perigo indiferentes E na guerra dos temidos Alargamos as frentes Perseguir o inimigo Esta é a voz do comando Que de regaço cantamos E bem alto vamos gritando Para a sombra Aqui estamos A lutar até o fim A lutar até o fim Obrigado.